Dados do Banco Central revelam que o saldo total das operações de crédito em Sergipe somou cerca de 35,9 bilhões em junho deste ano, o que evidencia um crescimento expressivo no Estado. Empresas, quando elas estão pegando operações de financiamento, de crédito, ela pode estar crescendo. Então, se ela vai precisar fazer uma reforma, uma ampliação, comprar máquina, equipamento, significa que ela está crescendo e, para isso, ela pode estar buscando essa operação de crédito. Famílias, também, quando elas estão ali com uma expectativa melhor para a sua vida financeira, elas vão ali comprar um carro, comprar um imóvel. Então, significa que elas estão indo às compras e isso é muito bom para a economia, porque significa crescimento da economia, que, no final das contas, é mais emprego e mais renda para a população. Houve um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para operações como financiamento de bens, que impulsionaram esse aumento. Você tem operações, realmente, de empréstimo e financiamento. Não entra no nível de detalhe de que tipo de empréstimo, que tipo de financiamento, mas, de forma geral, você vai estar olhando para as famílias que vão financiar um imóvel, as famílias que vão pegar um empréstimo, às vezes, até para poder quitar uma outra dívida. Então, você tem ali. O importante é que as pessoas planejem bem esse empréstimo para não cair em inadimplência. Especialistas recomendam planejamento financeiro para evitar endividamentos futuros. Muitas pessoas já estão adotando essa estratégia como forma de se proteger economicamente. Eu acho que é uma coisa que tem que ser bem pensada antes de fazer. Mas você costuma comprar com cartão de crédito ou é tudo à vista? À vista mesmo. Não gosto muito de cartão de crédito, não. Gosto de comprar tudo à vista, tudo no dinheiro. Você pensa muito e, de repente, não ter para pagar e você prefere garantir tudo para não ficar injusto? Justamente, já para não sair devendo, eu prefiro pagar com o dinheiro. Hoje em dia, como o nosso país anda, o nosso Brasil anda, a gente tem que ter muito cuidado, né? De estar arriscando esse tipo de situação, achando que vai ganhar vantagem com isso, né? Porque, no caso, automaticamente, mesmo a gente que é pobre, que desiste de um carro, porque carro hoje não é luxo, carro hoje não é uma necessidade. Aí, quando você vai olhar o financiamento, é legal, dá para você pagar, tranquilo. Mas, quando você vai olhar, você paga dois, três carros. Aí, não adianta. Então, é melhor ficar como eu estou, andando a pé mesmo. Então, é melhor ficar como eu estou.